Nesse vídeo eu vou te mostrar 10 dicas e truques incríveis pro teu Galaxy A55, então bora comigo! Oi, oi, gente! Tudo bom com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu tô trazendo 10 dicas e truques muito incríveis pra você usar aí no seu Galaxy A55 5G. Tô aqui com o meu irmão, sua mãe na cor rosa. E se você estiver assistindo e também tiver um Galaxy A55, comenta aí qual é a cor do seu A55 que eu quero saber, tá bom? E agora sem mais relações, simbora que eu vou te mostrar dicas e truques muito importantes, não só pra você que tem o A55, mas pra você que é um novo usuário da Samsung, eu acho que são dicas essenciais quando a gente pega um aparelho novo, a gente precisa estar fazendo isso, tá? Então tem muita coisa legal que eu vou mostrar nesse vídeo pra vocês. Bora lá! Vou começar mostrando pra vocês algumas coisas que eu faço assim, quando eu pego o celular eu já faço, sabe? As primeiras coisas que eu faço quando eu pego um celular novo na Samsung. Bom, começando aqui na tela inicial, já mostrei até em outro vídeo pra vocês. Quando a gente arrasta pro lado, vem essa página de notícias do Google, e eu particularmente não gosto que fique aparecendo aqui no meio do celular, né? Acaba que fica meio poluído. Então eu gosto de tirar essa página de notícias. Pra fazer isso é só pressionar na sua tela inicial, arrasta pro lado, e aí você pode desativar. Tá vendo que tá ativo? Ele vem ativo e você desativa. Desativando quando a gente estiver aqui na tela inicial e arrastar pro lado, não vai mais aparecer aquela página de notícias. Mais uma diquinha, mais um truquezinho que eu amo, eu gosto de usar o celular por gestos, gente. Ele vem com os botões de navegação, então pra gente trocar dos botões por gestos, é muito simples. Tu vem aqui nas configurações do teu celular, vem aqui em visor, e aí tu clica aqui nessa opção de barra de navegação, tá vendo? Só clicar aqui em barra de navegação e alterar de botões pra gestos de deslizamento. E pronto, ó, espera um pouquinho, tcharam, os botões já sumiram, e agora tu vai controlar aí teu celular por gestos. Eu sei que no começo, pra quem nunca usou esses gestos assim, pode ser que seja um pouco mais complicado, mas, gente, é muito simples, tá? Não tem erro, é bem fácil de mexer com o celular dessa forma, mexer no celular dessa forma. Aqui eu vou mostrar pra vocês duas dicas em uma, tá? Ó, quando arrasto pra cima, eu configurei pra que quando arrasto pra cima, o meu celular tenha essa área aqui de pesquisa, onde eu posso pesquisar algum aplicativo. E eu, particularmente, gente, prefiro mexer no meu celular dessa forma, apesar de eu criar pastinhas aqui pra me organizar e mexer nos aplicativos. Eu, sinceramente, não uso os aplicativos aqui pela tela inicial, eu simplesmente arrasto pra cima e pesquiso qual aplicativo eu quero pra entrar ali e navegar. Tipo, ah, eu quero ir no Instagram, eu pesquiso por aqui, então eu não fico indo até a pastinha e clicando em cada uma, porque eu acho que assim otimiza tempo, é muito mais rápido e mais prático. E pra fazer isso, é muito simples. Tu vem aqui nas configurações do teu celular, vem aqui na opção de tela inicial, aqui, e a gente vai mudar a aparência da tela inicial. Por padrão, vem essa opção de tela inicial e de aplicativos, eu vou aplicar aqui pra vocês verem como seria por padrão quando vem o celular pra gente, ó. Você arrasta pra cima e aparece aqui a gaveta de apps e a barrinha aqui de pesquisar os aplicativos aqui na gaveta de apps. Mas eu, particularmente, não gosto de usar essa gaveta de aplicativos, eu acho que fica muito poluído, eu gosto que todos os aplicativos fiquem aqui na tela inicial. Então, eu venho aqui e altero aí como eu mostrei pra vocês, eu venho aqui na opção de tela inicial e mudo aqui pra apenas a tela inicial. E aí vai ficar dessa forma aqui, ó, todos os aplicativos na tua tela inicial não tem mais a gaveta de aplicativos. E ainda, quando você arrastar, tem essa opção de pesquisar aqui, aí tu consegue pesquisar facilmente, o que eu acho muito, muito bom. Então, eu gosto muito que fique dessa forma, sabe? Não fica os aplicativos aqui, mas tem a lupinha ali pra gente continuar pesquisando e tudo mais, então, eu gosto de utilizar meu celular assim, eu acho que fica mais prático. Falando agora de personalização, muita gente sabe, né, que a Samsung tem uma galeria de temas muito legais e daí pra gente acessar essa galeria de temas, tu pressiona aqui na tela inicial, tu pode vir ou aqui embaixo nessa opção de temas ou procurar aqui no teu celular também por TEMES. Dessa forma aqui que tu vai encontrar a galeria de temas da Samsung, que na minha opinião é uma das melhores, tá? A Xiaomi também tem uma galeria de temas incrível. E aí, o que eu gosto de fazer aqui na Galaxy TEMES? Eu venho aqui na opção de mais baixados e eu filtro aqui por temas gratuitos. Assim, só vai aparecer os melhores temas gratuitos pra eu personalizar o meu celular e deixar ele muito bonito. Olha só, um tema novo aqui, inclusive. Maravilhoso, bem minha cara, eu já amei. Tá vendo? Tem muitos temas. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo só de temas aí pra gente utilizar no A55. Olha só que tema mais lindo. Até o teclado personalizado, tudo. Eu vou já até salvar esse tema. Se você gostar de algum tema e quiser favoritar, você vem aqui, ó, nesse maisinho. E pronto. E vai ficar adicionado a sua lista de desejos, os temas favoritados. E pra tu acessar essa lista de desejos, né, onde ficam os temas aí que tu mais gostou, tu vem aqui no menu, na opção de lista de desejos. E vai estar aqui guardadinho os temas que tu escolher, tá vendo? Olha que legal. Ainda sobre personalização, a gente tem a paleta de cores. Pra acessar a paleta de cores, o que que seria essa paleta de cores, né? Pra deixar tudo do teu celular de uma corzinha só. Às vezes tu não quer adicionar um tema, tu quer só adicionar uma paleta de cores. Dá também, tá, gente? Olha só, você pressiona aqui na tua telinha inicial. Vem essa opção de papel, de parede e estilo. E aqui a gente tem a opção de paleta de cores. Eu vou clicar pra aplicar. Eu não tô usando uma paleta de cores porque eu não tava com o tema padrão. Eu tava com o tema da Samsung. Então, geralmente, quem usa paleta de cores é quem não quer usar um tema ou algo assim, sabe? E aí, eu vou vir aqui e alterar os papéis de parede. E eu vou colocar aqui, só de exemplo com vocês, uma tela de bloqueio e uma tela inicial com uma foto minha. Ó, só pra vocês verem assim, pode ser essa aqui mesmo. Tem várias coisas, inclusive, aqui na tela de bloqueio que a gente consegue tá configurando. Mas não vou focar nisso agora. Deixa eu mostrar a paleta de cores aqui pra vocês. Deixa eu voltar aqui, ó. E aí, você vem aqui na opção de paleta de cores. Ele te dá as cores mais parecidas aí com o wallpaper que tu selecionou. Então, ele vai puxar ali pras cores que mais estão no wallpaper que tu colocou, entendeu? Então, aqui embaixo tem essas opções de paleta, ó. Bastante opção. De cores aí, ó. Papel de parede. Ele escreveu cores, papel de parede. Então, seguindo aí o papel de parede. E as cores básicas. Então, rosa, azul, verde. Tá vendo? Aí, a gente pode escolher. Aí, eu vou escolher aqui, rosa. Por exemplo, eu quero colocar todo o meu celular rosa. Olha só que legal que fica. A central de controle, o teclado do telefone, a calculadora, fica tudo rosinha. E tu também tem a opção de adicionar essa cor também a ícones dos aplicativos. Aí, tu seleciona e clica aqui pra aplicar. E olha só. Deixa eu mostrar pra vocês como que ficou. Gente, olha isso. Que lindo. Claro, eu tô com esses widgets que eu tinha colocado antes, né? Mas se eu colocasse uns widgets rosa aqui e colocasse um wallpaper rosa, já ia ficar perfeito. Isso sem adicionar nenhum tema. Tá muito Barbie. Olha isso. Que lindo. Nossa, eu amei demais os ícones bem rosa mesmo. E aí, as pastinhas ficaram com um rosinha mais claro. Tá vendo? Olha a nossa central de controle. Que maravilhosa. É quando eu ativar aí, né? Quando eu ligar algum aplicativo, tipo Wi-Fi, fica rosinha. Aqui a barra de brilho também. O telefone aqui com o símbolo em rosa. Gente, eu amei muito. Deixa eu abrir até aqui, ó. A calculadora. Toda rosa. Muito, muito perfeita. Então, é bem legal esse recurso da Samsung de paleta de cores. Mais uma diquinha aí pra vocês que eu acho bem legal. É essa opção de colocar mais de um papel de parede na tela de bloqueio. E pra fazer isso é muito simples. Tu vem aqui em papel de parede e estilo. Vem aqui em alterar o papel de parede. Vem na sua galeria. E aí você pode adicionar alguns papéis de parede, né? Alguns allpapers. Eu vou adicionar aqui de exemplo pra vocês 3 allpapers. Mas a gente pode adicionar até 15. Olha só, aqui em cima tá escrito 15, tá vendo? Dá pra colocar até 15 opções de papel de parede. Eu vou adicionar só 3. Só de exemplo aqui. E pronto. Vou clicar aqui em concluído. Agora, toda vez que a tela do celular dormir e você ligar ele de novo, ó. Tá vendo assim, ó. Vai trocar o allpaper. Ou se você bloquear, desbloquear, ó. Mudar aqui no botão power. Vai alternar entre vários allpapers. Então é muito legal. Deixa eu colocar até uns allpapers diferentes aqui. Pra ficar mais interessante. Eu acho que assim, não deu pra ver o quanto é interessante esse recurso, gente. Eu gosto muito de utilizar ele. Vou colocar aqui umas outras fotos minhas. Vou colocar aqui, essa aqui, essa aqui. Pronto. Umas 4 diferentes aí pra vocês conseguirem ver melhor. Aí, gente. Agora acho que dá pra ver melhor, ó. Mudou. Daí outra. Outra. Ó. Mais uma. Gente, eu amo esse recurso. Dá pra colocar até 15 opções de papel de parede diferente aí na tua tela de bloqueio. Esse truque aqui, gente, quase que eu esqueço de passar pra vocês essa dica aí, né. Principalmente pra quem é usuário do A55, A56 e percebe que a tela, assim, ó. Que a câmera tá meio alaranjada. O que você pode fazer é vir aqui nas configurações do teu celular. Já tô aqui nas configurações. E aí, tu vem aqui nessa opção de visor. E vem nessa opção de modo de tela. E a gente consegue alterar entre vívido e natural. Tá vendo que o natural, ele fica numa pegada mais alaranjada? Eu não sei se vocês percebem isso. Nosso celular, ele fica mais amarelado. Ó. Na câmera, isso dá muita diferença. Olha só. Tá aqui. Ele vai tirar uma foto. Já vou ensinar isso aqui pra vocês também, tá? Ele tira uma foto só colocando a mão, ó. É um comando. Mas olha só. Se a gente muda pra vívido, na verdade, fica mais branco. Então, já dá muita diferença. Não sei se vocês vão perceber ali pelo vídeo. Já dá muita diferença essa questão aqui. Então, dê uma olhadinha se, por um acaso, né. Não tá na opção de natural aí pra vocês. Porque natural fica mais amarelo. Acabei de mostrar aí pra vocês, então, esse truque, essa dica que quando você coloca a palma da mão, ele faz aí a foto. E pra ativar, caso o teu celular não esteja ativo, apesar de que eu acho que no Ascate 5 já tá vindo ativo esse recurso, tá? Mas talvez você tenha outro celular da linha A. Dá uma olhadinha se não tem esse recurso aí no seu celular, que eu particularmente acho ótimo. Então, tu vem aqui na tua câmera, vem aqui nas configurações da câmera. E aí, aqui tu procura por método de disparo. Aqui, ó. Métodos de disparo. E tu ativa essa opção de exibir palma, que já tá ativo aqui no meu. Então, aqui tá escrito, né. Mostra a palma da mão para a câmera para tirar selfies ou começar a gravar vídeos com a selfie. Então, tanto pra vídeo quanto pra foto funciona essa opção. Se eu vir aqui na opção de vídeo, ó. Vou dar aqui pra frontal. E eu mostrar a palma da mão, ele vai começar a gravar um vídeo. Eu acho esse recurso aqui muito, muito bom. Então, fica a dica pra vocês. Essa diquinha aqui já não é uma dica tão óbvia assim e que eu gosto muito. Que é de personalizar o botão de volume. Olha só, eu personalizei meu botão de volume pra ficar assim, que eu acho bem bonito. E aí, se eu clicar aqui em cima dele, ó. Vou clicar aqui nos três pontinhos, ele abre e ele fica assim. Olha que legal. Muito bonito e bem diferente, né. Pra fazer isso, você vai vir aqui no seu Samsung e procurar por Store. Ó, assim, dessa forma, tá. Não é a Play Store, gente. É esse ícone aqui de lojinha mesmo. Tu vem aqui nesse ícone de lojinha e vai abrir a Galaxy Store da Samsung. Aceita aí as permissões. E pesquisa aqui por Sound Assistant. Dessa forma. E baixa o primeiro aplicativo. Esse aqui, ó. Esse primeiro aplicativo no teu celular, tá bom? Aí é só baixar ele. Eu já baixei. Vem aqui nessa opção de personalizar o painel de volume. Aqui a gente pode configurar algumas coisas. Se você clicar aqui em personalizado, tu pode aqui configurar algumas coisas. Como, por exemplo, aparência. Direita pra esquerda, se tu quiser mudar. Dá pra mover o painel pra baixo, pra cima. Tá vendo? Deixar onde tu quer. Exibir o nível do volume ou não exibir o nível do volume. Botão flutuante. Que é esse botãozinho aqui do lado. Ou se tu não quer o botão flutuante. Tem algumas coisas aqui que a gente pode estar configurando, né. Também o painel expandido. Então, quando ele tá grande assim, também pode estar configurando algumas coisas. E a cereja do bolo, que eu mais gosto. É a opção de personalizar com cores, né. Fazer um painel colorido, um painel diferente. Pra isso, é só tu clicar aqui nessa segunda opção e ativar. E aí a gente tem várias opções aqui de botão de volume em diversas cores. Nesse formatinho aqui que eu acho bem legal. Mas também tem assim, quadradinho. Que é bem diferente. E nesse redondo, que eu também acho bem legal. Olha só essa opção redonda aqui. E aí tem grande e tem pequenininho também. E aqui em tame também tem outras opções. Olha só, que são mais básicas. Tipo esse rosa. Talvez ele peça pra tu instalar o tame park. Se tu for usar aqueles temas lá. Pronto, eu já instalei. Eu volto aqui, eu consigo... Pronto, eu consigo utilizar instalando o tame park. Que é um módulo do Good Lock. Olha só que lindinho que ficou, gente. Gente, ativei aí esse teminha. E ficou assim, bem bonito. Tem de diversas cores. Tem no azul. Esses aqui são mais básicos, né? Mas também é bem interessante. Se você quiser algum mais diferente, aí é só ativar aqui. Tem redondo, quadrado. Esse aqui eu acho bem diferentão e bem legal. Então, fica a dica pra vocês. Vindo aqui nas configurações do nosso celular, eu vou mostrar pra vocês como ativar um recurso de gesto bem legal. Você vem aqui na opção de recursos avançados. Aqui nessa opção. E aí procura por movimentos e gestos. Tem várias coisas aqui que já estão ativas. Como tocar duas vezes para ativar a tela, que eu uso bastante. E também tocar duas vezes para desativar a tela. Alertar ou pegar o telefone. Então, seu telefone vai vibrar quando você pegar. Após perder uma chamada ou uma mensagem. Silenciar com gestos. Então, tu consegue silenciar as chamadas recebidas. E os alarmes colocando a mão sobre a tela. Isso é bem legal. Ou virando o telefone com a tela pra baixo. Então, tu consegue... Tem alguém te ligando, né? E tu não consegue desligar na hora. É só tu colocar a tela pra baixo. Que vai silenciar. Já tá ativo aqui no meu. Ou colocar a mão sobre a tela. Que também já vai resolver o problema da pessoa. Que tá te ligando. Já vai conseguir desligar o alarme. Enfim. E também tem aqui a opção de deslizar a tela da mão. Da lateral da mão. Pra capturar. Pra fazer print. Essa aqui é muito simples, ó. Opa, peraí. É só tu fazer assim. Que ele printa, tá vendo? Tem que literalmente deslizar a lateral da mão pra printar, tá gente? Não é tipo só colocar assim por cima do celular. Tem que literalmente deslizar e aí ele vai printar. Então, esse recurso aqui já tá ativo aqui no meu. Indico que vocês ativem ainda o de vocês também. Se não tiver ativo ainda, eu printe com a lateral da mão. E o que eu quero indicar hoje pra vocês é esse aqui de levantar pra ativar. Que vai sempre ativar a tela quando tu pegar teu telefone. Então, ó. Vou deixar ativo. Então, eu ativei aí pra vocês verem. Tô com o celular aqui em cima da mesa. E aí, quando eu levantar ele, ele já ativa a tela na hora. Essa dica aqui é pra quem gosta de printar. E eu amei quando eu descobri isso porque facilita muito a vida. Sabe quando tu quer tirar print de diversas conversas aí do WhatsApp? E depois vai ficar tudo separado? Tipo, vai ficar tudo separado aí na galeria? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Fica assim, ó. Vários prints. Dá pra fazer um printzão. Onde todas as informações vão ficar num print só, numa imagem só. Pra fazer isso é muito simples. Eu viro aqui só pra ilustrar pra vocês nas configurações. Tu pode ir no WhatsApp, Instagram, onde tu quiser tirar o print de tudo, hein? E aí, tu vai clicar aqui pra printar. Pode tanto fazer a opção de deslizar com a lateral da mão, com a mão pra tirar print. Ou clicar no botão Power e no botão de volume aqui. Pra printar tradicionalmente. Aí tu clica nesse iconezinho. Printa de novo. Que ele mesmo desce a tela automaticamente, tá vendo? Aí tu clica de novo no iconezinho. Opa, peraí. Deixa eu printar aqui. Aí tu clica de novo no iconezinho. Aí tu printa de novo. Aí vai fazendo assim. Ele mesmo vai descer na tela. Eu achei esse recurso muito, muito legal. Vocês já vão entender como é que vai ficar. E pronto, ó. Tá aí. Tá pronto o printzão. Deixa eu mostrar pra vocês como que ficou isso. E esse é o resultado. Olha isso. Ficou um super print. E aí quando tu der zoom, ele fica com a qualidade normal, tá vendo? Como se fosse de um print único. Mas aqui tu vai ter todas as informações. Todo dossiê aí que tu precisa. Pra jogar na cara se for conversa de alguém. Já vai ficar tudo aí, ó. Num printzão, entendeu? Eu achei esse recurso muito incrível. Acho que deu pra entender, apesar de um pouco confuso, né? Mas basicamente tu vai tirando um print e clicando no ícone. Que o celular mesmo que vai descendo a tela ali da onde tu estiver printando. Aí sempre vai clicando no ícone de novo e printando. Não tem erro. É muito simples mesmo. Tem muitas outras dicas aí pra eu compartilhar com vocês sobre o A55. Dicas e truques bem legais. Então se vocês quiserem a parte 2 desse vídeo, comenta aí que eu com certeza vou trazer pra vocês, tá bom? Então não esquece de comentar a parte 2 pra eu trazer uma parte 2 desse vídeo. E essas foram as dicas e truques. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou do vídeo, já deixa o likezão aí que me ajuda demais. E te inscreve aqui no canal também se você ainda não for inscrito ou inscrita que eu vou ficar muito, muito feliz, tá bom? E já me contem nos comentários que outros vídeos vocês gostariam de ver aqui no canal com o Galaxy A55. Deixa aí que eu vou gravar pra vocês, tá bom? Me sigam nas minhas outras redes sociais que são todas as arroba paulozosa. Eu vou deixar aqui na tela pra vocês. E é isso, um mega beijo e tchau!